Os moleques ali, o Raul de Sinks, o parceiro aqui do lado Cola pra cá, o Jesp, e cola pra cá também o THM Faz barulho pros moleque aí, porra Aê, vamos chamar de novo o peixe, porque tem que ter barulho no bagulho, a casa como tá Cola pra cá, Jesp, THM Viu, cês podem mais, cês podem mais Cezinha no grande família Cês tão curtindo, família? Caralho, mano, os caras, na moral, a batalha aqui foi bagulho louco Aí o Pericão pergunta, cês tão curtindo, cês faz Cês tão curtindo essa porra? Faz barulho aí, Calderão E já vem com a mão pro alto pra passar, vem pros inimigos daquele jeito, rapaziada Vou cobrar que ainda tá com a mão pro alto, hein Vamo aí Alto beat, DJ Esse moleque puxou o grito de Detroit semana passada e ele representou Vem, vem, puto no cavalo e defende não pode Ah, mata este cara do Detroit Seca no cavalo e larga do pacote Ah, mata este cara do Detroit Vem, vem, vem Ó, bote no cavalo e forte de Detroit Meu ñrga, eu sou inteligente Eu trouxe um papo pra frente Mas eu vou perder pra esse inteligente Foda-se o Detroit, eu rimo em toda a vertente Em toda a vertente, mas agora é inteligente E o talento do THM, cê quer ver? Tente, não dá, infelizmente Mas vai tomar o rap que é minha identidade, então pode tentar Então cê tá pra não mentir, mas não cê não manda nada Vai perder pra mim que cê só manda decorada Essa é a diferença de quem faz o bom fim Seu talento é pra ver, o meu talento é pra sentir É pra sentir, eu não tomino E é pra sentir porque que eu não tomo um tiro É pra sentir o talento, ai que verdade Se quer sentir o talento, então sinta-se a vontade Porque que eu não tô sentindo perante o R.A.P É que minha mensagem não foi feita pra você Porque cê não tem argumento Uma mente pequena que não tem grande conhecimento É, mas o rap é um poder de voz Se não é feita pra mim, não é pra nenhum de nós Não foi feita pra mim, eu sou mais um moleque Como não é feita pra mim, tô no palco fazendo rap Tá no palco fazendo rap Nada diferente de nenhum desses moleque Por isso que eu faço seu fim Isso não foi feito pra você Porque é cada um que fala por si Ninguém aqui é diferente de nenhum desses moleque Então, por que que todos tão fazendo rap? Moleque, esse que é o seu fim Você não tem a mensagem, mas tem a mensagem que fala por mim Calma minha família Essa barulha não tem a mensagem O moleque tá maçã Isso aí, calma minha Tendo votação aqui Quem começou a provar no THM Barulho e uma próxima pra cima de THM Computado Diferentemente que acho que deu JASP Barulho e uma próxima pra cima de JASP Na minha percepção de JASP, certo? THM aceitou Isso aí, família Isso E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta E por que meu pai não volta nunca? Mas não com alto, família Vamos passar a energia em boa E por que meu pai não volta nunca? Fico o lanche, tomo 3, sempre gerando O que vocês querem ver? Só o que eu quero! Viver no alto, alto, alto Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar Reta, catá Sabe que sua perna treme Vou te matar Ele come fico o lanche Mas hoje a janta é o THM Você tá entendendo? Eu vou te mostrar Sabe por que? Volta o moleque E do net na McDonald's Mas vou te mastigar Parece um Big Mac Negos sabem que eu Vim da periferia Cê não tem alegria Infelizmente meu rap vai dar ingestão Pessa barriga bacia Então, desse jeito eu vou fazer Sabe que só rima é feia O meu alimento, conhecimento É muito por caminhãozinho de areia É, o caminhão de areia Mas é saber sem passagem Que o rap for caminhão de mais pra mim Eu levo na tua viagem Por isso você se fudeu Agora você entendeu Só eu te explico, você não adianta Sabe por que você não compreendeu? Minha mente tá cheia Então nós amor se janta Se amor se janta, meu mano Enquanto eu tô jantando Eu só batida Hoje tomou eu na segunda fase Cê teve uma viagem mais perdida Então, sabe que cê faz cristal Mas você não estrabaça Na verdade teve duas viagens Uma pro meu bolso ou outra pra sua casa Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Mas a irmã é boa Minha viagem pode ser perdida Mas tu me encontra a cabeça de todas as pessoas Então, do que é que vai valer? Sabe por que? Mãe caminha A minha viagem nunca é perdida Porque eu represento essas almas e a minha Não entendi nada que cê falou nesse trap Eu tô vendo que cê entregou sua alma pro Alan Kardec Por isso que cê não faz um freestyle que é de improvisação A minha volta pra casa é de metrô Mas eu nunca entreguei minha alma em vão Pô, pô, pô Barulho que foi foda Cê tem que pedir, pô Pede contato pra minha irmã pedir Cê tem que pedir, caralho Cê tem que pedir, caralho Cê tem que pedir, vamos votar Ó, o Jéssico considerou É isso, pô Mas aí, Fabrício Não considera esse teste aqui não, mano O mano que tá rimando contra o cara Achou que o mano ganhou Aí, tipo, mano, nós tá como? Aqui, ó Braço cruzado Mano, deu o terceiro round Barulho pro terceiro round Nessa porra aí, pô É isso Vamos pedir de novo o terceiro então Pra nós sentir a vibe da casa mesmo Cês querem ter o terceiro, hein Terceiro! 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 Solta o beat de derrota, pô E quem é Kauê? Ô Cauê, você acha que nós é a melhor vibe do Brasil ou nada? Tá isso. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Caralho! É assim. Puta que é um pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem! Puta que é um pariu! O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil e vem, vem, vem! Ô! 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 Meu tempo sem caixas não fique sem argumento. Falta um freestyle e falta métrica em talento. Por isso que eu já sou sedento! Me sinto uma linha e te metor a fazer o ministro de todo o tempo! Pois eu me empresto todo o tempo, mas agora eu já matei! E se você quer impresso, volta lá pro campo aí recuper visão e depois eu te matei! Maruíto tem praia! O rap não é viagem, mas pagou a nat across! Ele pagou todas as suas. Seja pro condomínio ou seja pra rua. Por isso que cê nunca manda uma rima no mercado. Vou pro Sambuê, eu vou pôr no PK, que é meu castelo e morirá Eu não explico, cara, fala a moral, ele vai perder pra mim E te mando estima então, pagou pro condomínio, você não tem moral Ele apagou meu passagem lá pro copo do Nacional Mas isso não é regional, e como que cê ganha e cê vai pro Nacional Falou de condomínio, esse perpotei só porque eu tô alugando uma pena a sua mente Olha, da Rimetro G, não tá nem alugado, eu acho que os ouvintes que você tem alugado Você tá alugando, o moleque tá fudido, alugou a pena a minha mente, mas aluga, meu Deus E cê não mandou nada, com nada, a verdade não inclua Vai perder porque minha rima é melhor que a sua Eu não tô alugando o ouvido e nem casa Eu não alugo nada, pois minha casa é a rua Já perdeu a rua, mas agora eu vou dizer Eu vou embora de sua casa porque eu sou MST Então, moleque, eu sou desse ciclino Movimento do sem terra e pavimento do sem rima Caralho, essa coisa incêndida Dois moleques ganhando legal de que gagaçaram Barulhos pros moleque aí, Caldeirão, numa humildade É isso mesmo, família Quem começou pro meu mano THM, barulho em Montauro pra cima de THM É isso, porra Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pro Jasper Vamos lá, alto, pau só, concentra Barulhos, barulhos pro THM Barulhos, barulhos pro Jasper Claro e evidente, Jasper, sem fins da lista Não, não, não há muita granbene do simbol Que resumiu Ein